É isso aí pessoal, estou aqui de frente ao estado Coraci, vocês já vê aí o time do CRB chegando Está aí o ônibus do CRB E ali, o ônibus do asa ali Chegando aí o clube de regata Brasil Aí vocês acompanham aí o CRB, o CRB acabando de chegar aqui no... O estado do Coraci E aqui vocês acompanham pessoal, a segurança E aqui ó, o ônibus do asa, o asa gigante aí chegando Vocês acompanham aí a chegada dos times aqui no... O campo no estado do Coraci Ali a cavalaria ó, mais segurança O pessoal começa a chegar Vocês veem aí o pessoal chegando para assistir esse grande jogo aqui entre asa e CRB E aqui vocês acompanham aqui as camisas do time do asa E aí E aí Pintoré e sorvente caseiro nordestino 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 É essa aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.